Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. De pijama branco no portão de casa, super animado e educado, mesmo sendo judeu, Silvio Santos recebeu uma oração do admirador e pastor Júnior Oliveira. No vídeo, Silvio agradece o pastor pelo carinho e admiração. Veja. Diz, Senhor, eu tenho orado por ele a minha vida toda e a partir de hoje vou orar muito mais. Abençoe-o poderosamente com toda sorte e bem juntamente com a sua esposa, essa mulher de Deus, dona Isis. Abençoe toda a sua família, Senhor, e dando mais 100 anos de vida a ele com saúde, porque o Brasil, o mundo precisa dele, desse talento maravilhoso que o Senhor deu a ele. Porque o talento e o dom que ele tem, Senhor, foi o Senhor quem deu. Eu não tenho dúvida, ninguém tem dúvida disso. Então, abençoe-o, meu Pai, poderosamente, com toda sorte e bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. E que você tenha muita saúde e continue sendo abençoado por Deus para poder pregar as palavras tão importantes que você leva aos seus consultantes, às pessoas que vão na sua igreja. Obrigado, seu Silvio. Muito obrigado, viu? Não, Silvio. Então, esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo.